Vai estragar meu carro? Vou rasgar meu carro? Vou rasgar meu carro? Como vai ser? Qual que é o nome do seu? Marcos Marcos, aí é com o seguinte Ah, o que que é? Vou vigilar o seguinte Ah, se estragar, danificar, como é que vai ser? Como é que vai ficar essa porra aí? Se danificar meu carro? Responsabilidade do Estado Do Estado? Se estragar a porra do meu carro, como é que vai ficar? Não, se estragar... Eu não vou deixar a porra da chave não, cara Se estragar a porra do meu carro, quero o nome de vocês todos Vocês estão me notificando? Eu quero o nome de um por um aqui agora Se estragar a porra do meu carro aqui, vou foder com vocês tudo aqui Tá certo? Quero o nome de vocês aí Vou falar o nome de um por um aí Pode anotar O que que é que tá me olhando? Quer me bater? Quer me bater, velho? É isso? Fala um caralho, porra Fala um caralho Polícia militar Não, vou xingar você não Claro que não Então baixa a voz Bota a mão na cabeça Você tá armado? Tô armado? Tá armado Bota a mão na cabeça A conversa mudou Bota a mão na cabeça Se botar na cintura vai conhecer Jesus Você sabe disso? Bota a mão na cabeça Tô determinando A conversa mudou Abre a perna Desarma aí Você ameaçou Você ameaçou e eu vi 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 Você acabou de ameaçar ele Está te olhando por quê? Está gravando lá também Não ameaça mais na minha frente Só perguntei por quê? Você não ameaça mais Acabou a conversa E sei que você fala pra ele Porque quem tá te olhando Ele é um funcionário público Em serviço Você sabe disso Conhece ele Ele é melhor que eu Se o agente quiser registrar Eu sou testemunha A ameaça não pode existir Você tem todos os seus direitos preservados Mas você não pode ameaçar os outros Vocês sabem disso Seu documento Você não vai pra ficar aqui Só não apresento o delegado Está me entendendo? Vou apresentar o seu delegado Você ameaçou ele Para que você está ameaçando ele? Não sei não Pega um tempo Que ele estava me olhando Quem foi que estava Vocês que tinham ameaçado? Sim senhor Pronto Está ficando filmado aqui Você está vendo onde é que você está indo? Um lugar ruim Tem outra arma dentro do carro? Não Só essa? Não Isso é ruim demais Para a gente que é polícia Você faz isso não O cara pega um tempo Porque ele estava me olhando Me engana O cara está trabalhando Me encarando sim O cara está trabalhando Eu não tenho o direito de achar Que ele está me estimando também não? Me estimando o que? Me olhando Ele é o estado nesse momento Você sabe disso Como é que a gente age A gente é o estado Cara Na boa Eu estou tentando de tratar na boa Eu não sei discutir Não Você tem que estar calmo Eu não posso começar Pode Vai 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 Eu não sei o que a gente tem que ir